Na lata, o pagode é na lata, de marguinho, onde é que é? Boa tarde, eu sou a Aline Cristina, vou entrevistar o nosso artista, né, que eu vou saber o nome dele agora. Qual é o seu nome? Denis. Denis Alberto Angré. Denis Alberto. Denis, quantos anos você tem? 2042. 42. E de qual quebrada você é, Denis? Eu sou do Jabaquara, Vila Campesca. Jabaquara. Legal. Quanto tempo o Denis está no território? Eita, com essa cara de uma longa estrada, hein, meu amigo? Dezoito. Dezoito? Dezoito anos. Dezoito anos. Não, uns dois. Ah, oito anos. E isso só aqui no território? Sim. No território aqui da Lua e tal. Caramba, até tem um tempinho então, hein, meu. Já viu bastante coisa, hein. E vamos lá, qual é a arte que você faz? O que você faz de arte? Pra você contar um pouco pra nós. Eu tenho assim, meu pensamento comigo, sabe? Eu não vou perder pra mim. Então, a criação, a vocação, a formação de respeito, papai e mamãe, nossa senhora, porque não bebe, não fuma, não cheira. Nunca ouvi um discutir com o outro. A educação é uma grande arte, né? Papai é o homem mais ignorante que existe no mundo. É o homem mais chupo. Mamãe é a mais sorrida ainda até. Mas papai é o homem. E aí, o que te levou a fazer arte? A música, a música. Que é uma válvula de escape. Quero viver. Tô vivendo. Papai me perguntou ainda. E tu como é que tu tá? Falei, papai, não tô feliz. Tô vivendo, tá estável. Ih, papai. Olha aí dentro. Tinha que tudo. A lá de pensar nos outros e pensar primeiro em você mesmo. Aí sim, rapaz. Aí tu vai crescer. Não sou de desqualificar ninguém, não. Meu jeito, minha forma de ser. Tem pessoas que estão do nosso lado. Várias. Várias perfecuições. Olha aí que bonito. Perfecuições feitas. Desculpa aí. Que beleza. Vamos continuar tudo de novo. E aí você pode falar um pouco assim? Você curte a arte da música? Mas você faz o que? Você compõe? Você canta? Você toca? Você faz tudo. Eu componho. Componho. Eu tenho entendimento assim. Só de olhar. Pelo visto, você tá com esse violão aí. Você pode dar uma palhinha pra nós então? Claro. Vamos lá, venda. Aquela dos dois lados. Foi você que escreveu também? Compôs? Não, assim... Essa aqui eu... É, é uma música... Mas assim... Eu vi a formação... E é essa aqui... Na falta de forma. Que eu só caminho. Eu caminho. Não é o que faz forma. Euerco. Seu caminho. Vai ser do seu lado. Saudade de você, na veranda e noites Que o arrepio, o fio, não tá na mente O que é que tu desceu? O que é que tu desceu? Eu sinto a saudade de você, me sinto só E quero aqui quando você volta Cuida a minha volta É que eu sinto Que bonito amor Quando é que tu desceu? Molo pra você Palpite O cara canta, toca com as duas mãos Meu Deus, vamos lá Bem artista, né? É esquerda e direita Tô com saudade de você Com o nosso banho que chova Com o calor já na minha pele e barriga Tô com saudade de você Censurando o meu estilo O braço de amor O braço de amor Ao pé do ouvido O dedo desceu Olhando na boca O rosto do beijo Eu sinto a saudade de você Me sinto só E aí Pera que você volta Tu na minha volta É triste Aí E de novo Com o palpite Aê Caralho Sucesso, hein? Razou, razou, razou Amigão E Caramba Eu acho que Meu, eu agora fiquei sem palavras O cara tocando dos dois lados com a mão Você não é louco, cara Eu não sei tocar nem Com as duas mãos E com o pé É violão E a parte toda aí De cantar com as duas mãos Ela Ela fez a redução de danos em você? Teve alguma redução de danos? Redução de danos Só mesmo Pra jogar futebol A redução de danos? Pra jogar futebol? É, porque sou canhoso Assim, a música Quando você começou a fazer música Com o corpo Ah, muito Você teve redução de danos? Redução de danos Foi aquela válvula de escape Pô Aqui já tá doendo Então eu E eu sou Sobe ideia Porque Nasci canhoso Mas rapaz E deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui pra você, Denis Pra gente tá fechando essa nossa entrevista Esse nosso podcast Na verdade, né? Entrevista não É o nosso Uma nossa roda de conversa, né? Na verdade Uma conversa aqui É O quanto que é importante pra você, assim, estar participando do Arte do Birico? Quanto que isso te deixa bem? Você pode fazer um pouco Olha Classifico Sou um burro bom, bom burro Eu também não importa Porque o burro e o bom não saem da estrofe As pessoas lá aqui Quero o melhor Você é artista há quanto tempo? Ah, nasci em 79 Aí descobriu Em 84 Tem pelo menos 25 anos Ele sempre É, é bastante tempo, né? É, é bastante tempo Eu tenho 42 Às vezes eu É, 42 42 e 42, né? E deixa eu te falar É, assim E quanto tempo E como que você conheceu o Birico? Como que o Birico começou a fazer parte, assim, da sua vida? Quanto tempo, mais ou menos? Mestre Zabias Não quero ficando Nem o Pablo, mas o Escobar A apresentação aí Nós estamos de pessoa Não é o Birico, mano Mas o Birico, mas não fuma Às vezes o Birico, mas até bebe Esse Birico é do bem Esse Birico, né? Ouro, o prático, o bem E me importa quem Eu não desisto Não desisto Eu sou forte Eu sou forte Porque só eu Só gosto de ligar para mim Para mim Para mim Sua vida Você tem uma autoral? Você tinha assinado Ou assim Algumas outras músicas? Sim Tem Eu tenho música que Eu não Tenho duas que eu não lembro Você não lembra? Eu que vi o acidente Eu escutei meio assim por cima Que você tem até, assim, alguma arte com o nosso querido Cauéx e tal Não, não, não Conta aí para nós essa história aí Que uma formiguinha veio aqui Agora caiu da árvore e contou para a gente Vamos lá Vamos A gente A gente também conversa com as formiguinhas Eu tive um acidente e aí é o seguinte Eu acordei Seis dias depois no hospital amarrado Sabe, porque eu estou aqui Porque eu estou aqui Ninguém falou nada A gente enfermeira Eu já me desamarrei Quando eu pulei no chão Para a roca de fuga Já pulei caindo Por causa que Seis dias tomando soro Porque o corpo fica fraco Já estava lá Tens dias e nem sabia Aí me grudaram Não, injeção, injeção Não, mas por que eu estou aqui Sem injeção Poxa, sangue O que é aí A médica aí Fica me olhando O que é que é que é médica Que eu abri os olhos Três dias depois A minha mãe Não, não, não Deu coado Não tem um emprego Assim, pessoal Passa para mim É para colocar água O copo É o copo Para me lembrar Nome de algumas coisas E tem situações Assim Teve tempos Que nós não conhecemos Nós já nos conhecemos Que beleza Mas assim Eu não sei Não sei Mas Mas você lembra Alguma coisa Dessa história Que você tinha Com o MC CalX Também? Ou você não lembra De nada? O que ele viu Mas eu escrevi Pode contar um pouco Dessa história Para a gente Ouvir? O que é difícil Cantando eu vou Falando Cantando eu vou É blá 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 Cantando eu vou Falando Cantando eu vou Cantando eu vou Invadindo esse ouvido Sei que essa harmonia Vem a ver contigo Cantando eu vou Espantando Falso Ruído Oi, 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 oi Não é desse jeito Assim que tem que ser O que eu não quero Para mim Eu não vou responder Por você Todo mundo A só tem vida Que é capaz De compreender Ação e atitude E vai trazer Cantando eu vou Blá 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 Porque olha Vá blá 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 Que Que vem Vá Vá guia E assim É isso, gente Né? Tivemos aqui agora Uma conversa Com o nosso Grande artista Denis Compositor Cantor Escritor Toca com as duas mãos Toca com as duas mãos Um grande artista Aí do Biricu Muito obrigada Viu? Obrigada O som da maloca Só tem a agradecer Vamos juntos Que beleza Vamos continuar Tudo de novo Tudo bem na moral O que me quer mais o atal Mas e aí Pedrinho Quem é esse mano Afinal de tudo Você não vir Sossega Um mundo surto Eles não virão Mais nele Desatagem Normalmente o que predomina É o cannabis Eles não virão Mais nele Desatagem Normalmente o que predomina É o cannabis Dá um misto 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 Tá um misto Dá um misto Dá um misto Pagode É da lata Shima Ki On tek E é, do fluxo no meio do futuro O gelo, o cachimbo cai Coteiro perita que fala pra caralho Meu mano, não fique irradiando Pegue seu banquinho e vamos pacotear Pegue seu banquinho e vamos pacotear